Lore fresquinha é o que a gente que curte Assassin's Creed sempre busca, mas geralmente isso só acontece com o lançamento de algum material oficial, né? Galera, dessa vez foi diferente, um pouco diferente. Recentemente, a diretora narrativa de Assassin's Creed Mirage, a Sarah Bilbo, ela cedeu uma entrevista muito interessante pros maninhos lá da Axis de Animus e contou bastante coisa sobre os bastidores do jogo, seus pensamentos e informações que a gente não sabia e acreditem. Meu, agregou mais valor a Lore e também ao jogo, propriamente dito. Meio que de quebra, eles fecharam aqui nessa entrevista algumas lacunas e eu acredito que se você gostou de Mirage, vai gostar dessa entrevista sem dúvida alguma. Pra quem quiser ler na íntegra a matéria, eu vou deixar o link no comentário fixado do vídeo, mas basicamente nós vamos traduzir tudo aqui somando opiniões pessoais, tá? Detalhe, esse vídeo é importante pra você que já zerou o jogo, porque existem muitos spoilers que são necessários comentar, né? Até mesmo caso você não se importe com spoiler, mas não tenha terminado o game, eu insisto que você só assista esse vídeo depois que terminar, porque senão muita coisa aqui não vai fazer sentido nenhum pra você, tá bom? Agradeço desde já a todos que me mandaram o link da entrevista ou comentaram algo sobre ela pra que eu pudesse fazer o vídeo. Um salve especial pro Roger, do Universo Assassin's Creed, que trocou uma ideia comigo também sobre esse conteúdo e me animou a produzi-lo. Aliás, conheçam o Universo Assassin's Creed, o link eu também vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Se você curte a franquia e caiu aqui por indicação do YouTube, sem nem mesmo me conhecer, muito prazer, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e explore as diversas playlists que nós temos aqui sobre a franquia, tá bom? Temos muito conteúdo de Assassin's e de outros jogos também, espero que você possa curtir alguma coisa. Bora lá então, pessoal, só bando. A primeira questão a ser tratada no documento foi sobre as desavenças entre o Bassin e a Rocham. Nós sabemos que no final do jogo nós temos a Rocham como desafio final e tal, e a Sarah foi questionada se essa era a ideia desde o início ou se ela queria fazer de maneira diferente e tal. E ela disse o seguinte, Existem várias cenas importantes que constroem um conflito entre o Bassin e a Rocham. A primeira é logo ali depois do assassinato do Algu, quando o Bassin conta pra Rocham sobre as aparições dos Jinns, os gênios e tal. E ela definitivamente entende naquele momento que o Bassin é especial de alguma forma. A próxima cena é em Carke, quando o Bassin pergunta pra Rocham o que ela sentiu na primeira vez que ela matou uma pessoa. Ele tá tentando descobrir se o que ele sentiu com o retorno daquele gênio e tal, se vê aquelas imagens, era algo normal. Mas ela meio que ali na maciota lembra ele de, cara, se concentra na missão agora e já era. Então logo depois do assassinato da Ning, o Bassin fica realmente perturbado e a Rocham pergunta pra ele sobre isso. O Bassin evita a pergunta porque sabe que a Rocham vai dizer pra ele a mesma coisa que ela sempre diz. Deixa o passado pra trás. E nesse ponto, o Bassin tá lentamente percebendo que a Rocham não vai ajudá-lo a encontrar as respostas que ele precisa. E aí por fim, existe a cena em que o Bassin chega na Kabirra, a chefe da ordem ali. Mas a Rocham hesita em dar pra ele a pena. Ela já sabe há algum tempo que o Bassin é especialmente atraído por assuntos relacionados ao Zizu e ela teme que o encontro do Bassin com a Kabirra seja decisivo. Por isso que ela vai lá, segue ele e mata a Kabirra sozinha. O confronto após o assassinato da Kabirra é finalmente o momento em que eles decidem falar abertamente um com o outro. Mas é tarde demais. É impossível pra eles se entenderem. O Bassin, ele se sente traído, né? E a Rocham tá determinada a proteger o que está escondido atrás da fortaleza de Alamut. Paralelamente, a relação entre Nihal e Bassin é construída de maneira completamente oposta. Quem jogou tá ligado, né? A Nihal, ela diz a todo momento pro Bassin que ele precisa buscar respostas enquanto a Rocham se recusa a pegar aqueles detalhes do passado e ficar trazendo à tona, entendeu? Então, de alguma maneira, o comportamento da Rocham em relação ao Bassin, a sua incapacidade de falar abertamente com ele sobre as suas visões e tal, aproxima o Bassin ainda mais da Nihal. Ou melhor, Loki. Eu realmente, eu não tinha parado pra pensar, pra reparar nisso aí, mas é a pura realidade, né? Enquanto um, claro, isso fica muito nítido, né? Que enquanto um quer que ele busque as respostas, o outro não quer e tal. Mas eu não tinha feito esse paralelo, né? Que por conta disso, obviamente, o Bassin se sentiu mais tentado a seguir as palavras daquela pessoa que estava realmente de acordo com os seus pensamentos. No caso, a Nihal. E, claro, com a Rocham sempre buscando brechas pra afastá-lo dessa ideia, colocando sempre ali empecilhos pra falar com ele abertamente, claro que ele foi se afastando. Eu acho, cara, isso é normal na vida de todo mundo, né? Se você tem lá o, meu, seu pai e sua mãe, saca? E você tenta conversar com os dois sobre o mesmo assunto, só que um é mais propício à conversa e o outro não, obviamente, você vai ser mais chegado, você vai se aproximar, você vai se abrir mais, né? Com o que conversa com você. Então, aconteceu aqui a mesma coisa. Um detalhe legal que ela comentou aqui é que, nas primeiras versões do jogo, ainda na fase de conceito e tal, nós iríamos encontrar, né? O Bassin iria encontrar com o filho da Rocham, né? Um personagem por nome Adnan, que iria desempenhar um papel super importante na revelação da presença do Loki no final do game. Só que, por algum motivo, eles não quiseram seguir por essa linha e já era. Ela até comenta que essa história agora tá no grande cemitério dos contos esquecidos. Mano, é uma pena. Eu adoraria saber como que seria essa versão. Você também? Comenta aí. Em seguida, a Sarah também foi questionada o do motivo por que a Rocham tentava evitar, a qualquer custo, a aproximação do Bassin ali no vault, né? Abaixo de Alamute e tal. Ela já sabia que o Bassin era um ISO, né? Como funcionavam os discos de memória e tal? Ou ela só tava realmente assustada, preocupada sobre o quão perigosa é a tecnologia ISO e quais seriam as consequências se aquilo chegasse até as pessoas. A Sarah respondeu que a Rocham já era ali naquela época basicamente macaco véio dentro dos ocultos. E ela sabia que toda a tecnologia ISO era de fato perigosa. Então, proteger o que tava ali dentro de Alamute e tal era prioridade. Depois da treta deles ali, logo após o assassinato da Kabirra, né? Ela entende que as respostas que o Bassin procura estão definitivamente no vault ali abaixo de Alamute. Mas pra ela, os ocultos, né? Vem em primeiro lugar. Então, se Bassin abrir a, entre aspas, a caixa de Pandora debaixo de Alamute, as consequências poderiam ser bizarras, né? Obviamente, ela também entende, né? Que pode perder o Bassin. Mesmo que ela ainda, até aquele momento, não tenha certeza do que ele realmente é. Mas ela entende que, de alguma forma, ele tá ligado àquilo. Então, ela também não quer perdê-lo. Mas o maior motivo dela afastar o Bassin dali, né? Foi realmente a questão dele não mostrar, não revelar ao mundo, principalmente a ordem, né? O que existe. Se ele é a chave pra alguma coisa que tá ali embaixo, que ele fique longe daquilo pra que ninguém tenha acesso. Então, cara, eu achei bem legal isso aí. Porque, na minha concepção, ela sabia, de fato, né? Que ele era um ISO. Mas, pelo jeito, não. Ela sabe que ele tem ligação com aquilo. Mas, até então, ela não entende. Na cabeça dela, ela só sabe que, se o Bassin tiver acesso àquilo, provavelmente, outras pessoas também terão acesso. Então, agora, mais do que nunca, está desmistificado, né? O motivo pelo qual ela fugia do assunto e não queria que ele chegasse até o Valt. Durante a entrevista, houve um questionamento sobre quais seriam as verdadeiras intenções do mentor Raihan, né? E também da ordem pra cima do Bassin. O que cada um deles queriam. O porquê o Raihan permitiu o acesso ao Valt e tal. E se, desde o início, o plano era fazer mesmo com que a Rocham, no final, se desentendesse ali e saísse da ordem. Se foi por conta disso que a missão de Valhalla foi escrita, ou se foi o contrário, né? Se eles tiveram que adaptar essa história por conta da missão. Bom, a Sarah, ela comentou que eles já sabiam que a Rocham ali estaria deixando os ocultos quando eles escreveram a missão de Valhalla. Então, eles escreveram a missão com essa informação em mente. Quando o Raihan decide deixar o Bassin entrar ali no Valt de Alamut, ele provavelmente acreditava que, com essa entrada do cara, ele poderia encontrar alguma coisa pra si. A gente sempre vê o Raihan como um personagem de intenções questionáveis, um personagem obscuro e tal. Então, era isso, pelo menos, o que a Sarah disse que ele queria. Ele queria algo pra si, né? Não sabia o que existia lá de fato, mas se Bassin fosse a resposta pra isso, que, quem sabe, sei lá, tivesse algo que retornasse pra si. Quanto aos desejos da ordem, sempre foram os mesmos, né? Recuperar o conhecimento da primeira civilização. Então, encontrar um Iso reencarnado, né? Como o Bassin, era o ápice pra todo membro da ordem. Então, assim que eles pudessem ter acesso àquele lugar, descobrir os selos de memória, meu, as oportunidades seriam inúmeras. Ninguém sabe o que poderia acontecer, né? Até ela comenta, assim, quem sabe o que a Kabirra poderia ter feito com o Bassin se ela tivesse sobrevivido à Roshan. É algo que a gente nunca vai saber, mas seria interessante em um universo paralelo descobrir. Mas, basicamente, as intenções do Raihan e da ordem eram essas, tá? O Raihan, interesseiro. A ordem é o que eles sempre quiseram. Dispositivos pra controle. Caras, a questão seguinte é muito legal. Eles questionaram a Sarah sobre o próprio Vault, né? De Alamute. Vault, quando eu falo, galera, é o cofre, né? As famosas regiões e localizações ISO que a gente tem acesso... Instalações, né? Na verdade. Instalações ISO que a gente tem acesso ali em quase todos os jogos da franquia, onde tem uma peça específica e tal, aquela coisa toda, tá? Isso é chamado de Vault, cofre e tal. Mas, toda vez que vocês me ouvirem falando de Vault, é sobre isso que eu tô falando, beleza? Então, assim, eles quiseram descobrir, né? Tirar dela essa informação, saber o porquê o Vault de Alamute era uma prisão e não um laboratório ou algum outro tipo de instalação ISO, como já foi retratado outras vezes na franquia. Posso estar enganado, vocês me ajudem aí se eu realmente estiver, mas, até onde eu lembro, nós nunca adentramos a uma prisão dos precursores. É a primeira vez, né? E isso foi muito legal. Bom, ela respondeu o seguinte... Quando pensei em como o Bassin iria recuperar a memória da sua vida passada, né? O Jin, né? O gênio, ele já estava ali no roteiro. Sempre existiu pra representar ali um trauma do personagem, alguma coisa que aconteceu na vida do Loki, impedindo o Bassin de se lembrar, semelhante ao que é conhecido como amnésia dissociativa. Basicamente, é um transtorno que acontece com pessoas que sofreram um trauma, né? Um estresse muito forte, a ponto desse trauma, desse estresse, impedir a pessoa que se lembre de acontecimentos que outrora ela viveu. E é exatamente o que acontece com o Bassin aqui, sendo aí o gênio, né? A representação visual disso. Ela até comenta que essa tortura do Loki, sendo o trauma, acabou acontecendo durante uma conversa que ela teve com o Darby McDevitt, né? Que esteve presente nas primeiras semanas ali como consultor e tal, depois que um colega deles, que era responsável pelo roteiro, acabou falecendo e tal. Se o trauma do Bassin foi de fato a tortura que o Loki sofreu na prisão, então por que não usar esse lugar misterioso abaixo de Alamute, sobre o qual nós sabíamos nada dentro da lore, né? A gente só sabia que o Altair tinha entrado lá e encontrado os selos e tal. Por que não usar isso, né? Os selos de memória também já estavam presentes na história do Mirage. Era o artefato que eles queriam usar. Então o prólogo quase não mudou a estrutura desde o começo. Já sabendo de todo esse trauma, de tudo que aconteceu com o Bassin e tal, com o Loki, por que não esse lugar, né? Abaixo de Alamute, esse novo Valt, aí? Por que não uma prisão dos Isas? Aquela onde o Loki foi torturado por tanto tempo. Ela imaginou, então, que os selos de memória ali daquela prisão existiriam pra contar as memórias dos prisioneiros que foram torturados ali, inclusive as memórias do Loki. E ao entrar no lugar, o Bassin descobriria a sua cela verdadeira ali e toda a memória que desencadearia os acontecimentos traumáticos e o que a gente já viu, né? Por outro lado, ela comentou que gosta de imaginar que o Altair provavelmente apagou algumas memórias importantes dos Isas que foram gravadas ali, colocando as suas próprias que a gente acaba conhecendo lá em Revelations. Galera, isso aqui é um baita plot, um baita pou, né? Na lore, porque até então, pelo menos, vou falar de mim, tá? Eu nunca tinha ouvido falar que os discos de memória eram regraváveis, né? Até então, nós sabíamos que ao encontrá-lo, você poderia gravar ali sua memória que foi o que o Altair fez e o Ezio acabou encontrando e a gente reviveu tudo aquilo ali e tal. Mas não que aquilo pudesse ser apagado e colocado outras, né? Cara, isso é muito louco. Provavelmente, ao entrar ali, o Altair encontrou aquelas memórias. Provavelmente, ele viu muitas memórias. Cara, minha cabeça, ela explode, tá ligado? O que tanto o Altair viu e não contou? O que tanto ele viu ali que nós não sabemos até hoje, tá ligado? E aí, resolveu pegar algumas ali, gravar suas memórias, apagar o que estavam nelas, gravar as suas e boa, tá ligado? Nada impede que hoje, né, se realmente esses artefatos fossem reais, você encontrar os discos do Altair, ou o próprio Ezio, né, pegar aqueles discos, apagar aquelas memórias e colocar as dele. Olha que loucura, cara. Eu não sabia disso, não. Você sabia? Pra mim, é baita novidade, através, né, dessa entrevista que Axis de Enemus fez com a Sarah, cara. Os discos de memória são regraváveis. Quando ela foi questionada sobre qual o verdadeiro propósito daqueles discos ali dentro, ela comentou que aqueles selos, né, de memória na prisão, era a mesma coisa que vídeos gravados durante um interrogatório policial, tá ligado? Só que, neste caso, os selos permitem registrar tudo o que acontece dentro das celas, não só numa interrogação, né, no caso da filmagem que existe hoje em dia. Então, se por algum motivo, algum ISO, precisassem pegar ali um disco pra poder revisitar tudo o que aquele indivíduo fez em determinado período dentro do Vault, eles teriam acesso. Olha só, mano. Pô, eu adorei essa entrevista, cara. É muita coisa legal e nova, saca? A minha única chateação com tudo isso, né, é que, poxa, mano, tudo isso poderia estar em game. Essas explicações, essas informações, mesmo que em documento. Eu sei que, muitas das vezes, os caras estão lá ou com preguiça, ou com um agendamento já ali pronto pra entregar o game e tal, mas, pô, um documentinho, mano. Sei lá, mano, não sei, né, a gente vê tanta coisa no próprio laptop de não sei quem, arquivinhos que a gente encontra ali e aqui. Pô, colocasse essas informações, porque é muito legal. Mais uma vez, eu fico chateado, porque informações legais, importantes, e que poderiam agregar mais valor ao produto quando ele foi lançado, é comentado muitos meses depois do seu lançamento, através de entrevistas ou publicações nas redes sociais. Mano, a gente vive essa saga, né, de diretores narrativos que depois aparecem na internet, né, pra comentar coisas que, poxa vida, cara, seria animal, seria muito legal se estivessem presentes desde o início, de alguma forma, dentro do jogo, pros jogadores explodirem a cabeça ao ler, sabe? É uma pena, mas, enfim, faz parte da tradição, né, da lore dos fãs de Assassins, ter que depois ficar caçando conteúdo pra complementar e ligar pontos que ficaram faltando, né? Bom, ainda sobre os selos, a Sarah revelou que aquele primeiro selo que o Bassin pega lá no Palácio do Califa e também o que o Fazil conseguiu, sim, são selos daquela prisão ISO, mas nenhum deles tem memórias do Loki, cara. E olha só, pelo menos eu achei que o Bassin pega lá do Califa era alguma coisa ali relacionada ao Loki já, mas não é, tá? Ela afirmou isso, que, embora sejam selos ali da prisão, nenhuma delas continham a memória do Loki. O único selo que realmente continha toda a tortura do Loki foi a que ele pegou já lá no vault e que abriu, né, toda aquela sequência que a gente sabe, né? E uma curiosidade é que, num rascunho inicial, ali na época ainda de conceito do game, eles tinham a ideia de que cada um dos membros da Ordem eles teriam um selo de memória. O Bassin iria recuperar cada um desses selos e, igual no Revelations, ele usaria pra, tipo, entrar diretamente na sua memória e fazer com que o jogador incorporasse alguém novo. Velho, por que não fizeram isso? Mano, isso seria tão da hora, velho! Ah, mas já aconteceu. Dane-se se aconteceu já no Revelation algo parecido, mano. Eu adoraria poder utilizar esses selos de novo, agora como o Bassin, pra vivenciar uma experiência diferente, seja do próprio Loki no final ou mesmo de algum outro prisioneiro ali, cara, na época, né, dos Isos e tal. Pô, não seria legal? E aí todos eles culminariam na história final que a gente vê com o Loki. Putz, mano. Eu tenho um... Eu tenho um amigo... Ah, bom, vocês conhecem o Cesar, né? Ele sempre tá aqui com a gente. Ele sempre comenta, Calil, a Ubisoft nunca perde uma chance pra perder uma chance. Puta merda, cara. Nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Caramba, isso aqui seria muito louco. Mas, enfim, não colocaram. Traria mais tempo de gameplay, traria mais valor de novo ao produto, né? Bom, enfim, segue. Galera, isso aqui também é muito legal, porque sobre o gênio, né, a gente vê diversas opiniões aqui e ali, pessoas que acreditam que o gênio, ele era a representação de alguém torturando, né? De alguém ali, Isos, torturando o Bassin. Outros, né? Como eu já comentei, eu acredito que sempre foi o lance do trauma do cara. E ela realmente confirmou isso aí, tá? O gênio é realmente uma representação física do trauma que nasceu da tortura que o Loki recebeu naquela prisão lá. E a aparição dele, eu achei muito interessante isso, a aparição do gênio ali e tal pro Bassin, surgiu, a ideia disso surgiu, porque ela teve, por um tempo da vida dela, o que eu também tive pessoalmente, que é a paralisia do sono, né? Não sei se você já teve isso aí, mas basicamente você acorda no meio da noite, só os seus olhos se mexem, seu corpo não responde, sua mente tá acordada e funcionando, e você tá ali, né? E, cara, sei lá por qual motivo, vocês podem até pesquisar sobre isso, mas muitas das vezes a gente acaba vendo coisas, né? Ouvindo coisas e tal. E ela leu sobre isso, embora ela não tenha visto nada, mas ela leu que muitas pessoas, né, acreditavam que seres, né, apareciam durante a paralisia do sono, inclusive os próprios gênios na cultura deles lá, apareciam na paralisia do sono pra possuir quem estava dormindo e tal. Então ela ligou uma coisa à outra e materializou o trauma do Bassin na figura do gênio. Então não tem nada a ver com o carcereiro torturando, pô, ele ficou, ele vê o Jim ali, porque não, não tem nada a ver, galera. Ele vê o Jim como o que a gente sempre falou aqui no canal, é o trauma do cara, é algo ruim, né? São as coisas ruins, as dificuldades que ele passou ali materializada. E ela colocou o gênio porque na cultura do Bassin era algo em que ele acreditaria. Basicamente, é a manifestação física da angústia, ela colocou, né? O resquício de uma memória que o Bassin não consegue mais compreender, né? E ele tenta suprimir isso aí. São cicatrizes que nunca cicatrizam, ela fala. Cara, achei muito legal. Achei muito legal. Obviamente, sobre o carcereiro que tortura o Bassin, ela sabe quem é, mas ela optou por não contar. Ela falou que quando ele é questionado sobre isso, né? Pô, mas quem era mesmo o carcereiro do cara? Quem era? Ela falou, olha, prefiro deixar a identidade dele aberta à interpretação dos jogadores. Então, é algo que a gente não vai saber nunca ou não vai saber tão cedo, porque, embora ela saiba, ela não vai contar. Ou, às vezes, nem é ninguém mesmo e, para manter a chama acesa, ela achou mais interessante comentar isso que a galera vai ficar pensando. Pô, será que era o Odin? Será que não era? Pipipi, papapó. Ninguém sabe. Fora ela, né? Também houve o questionamento do porquê ela resolveu colocar de maneira diferente a interação do Isolok com o Bassin do que da maneira que a gente viu com o Odin e a própria Eivor, né? Ela comentou que nunca houve nenhuma ideia de fazer a mesma coisa que os corredores de Valhalla, tá ligado? Aqueles corredores de memória lá do Valhalla. A ideia nunca foi fazer algo parecido mesmo. E ela até comentou sobre como seria feito em Mirage com o próprio Darby, já que ele foi o cara que colocou os sábios na lore e tal. E ela não queria furar nada, fazer nada que já havia sido estabelecido, quebrar regras e tal. A ideia da Ni Hao acabou aparecendo durante a produção. No início mesmo, que eles estavam em fase de conceito, eles ficaram pensando em como o Loki poderia ter uma influência progressiva no Bassin com elementos de gameplay apoiando a narrativa. E aí a criação da personagem Ni Hao foi a resposta que eles tiveram. Desde o início, eles nem sonhavam em fazer algo parecido com o que existia em Valhalla. Ali com, né, no caso, o Loki falando o tempo todo com o Bassin cara a cara, igual acontece com o Odin e a Eivor. Não, sempre foi uma ideia diferente pra esse game. E a ideia de montar um jogo em que as pessoas, tanto as pessoas que jogaram Valhalla como as pessoas que não jogaram Valhalla entenderam o que tá rolando, também foi o cerne do negócio. Eles queriam fazer um game que não fosse obrigatório jogar o Valhalla. Até porque quem jogar o Mirage sozinho, né, vai ter uma percepção diferente, mas ainda vai entender que o Bassin está confrontando ali com alguém que ele era anteriormente e que no final esse alguém acaba assumindo. Isso fica muito claro na cena final mesmo, quando a Enkido vem, né, pra posar ali no braço do Bassin e ela acaba estranhando ele. Isso acontece, né, porque realmente ele não é mais o Bassin. A personalidade com que aquela ave conviveu não existe mais. Realmente não existe mais. o Bassin decide suprimir tudo o que ele foi até aquele momento ali pra deixar o eu, entre aspas aí, o eu verdadeiro dele tomar o controle, tomar as rédeas, algo que acontece completamente diferente, né, da Eivor. Eivor continua sendo Eivor após rejeitar Odin. Bassin não. Bassin faz completamente o contrário. Ele se reprime pro Loki tomar conta. Então fica evidente pra todo mundo essa diferença. Mas, claro, quem joga Valhalla tem um conhecimento melhor de tudo que tá rolando. Então, é o que eu indico pra você. Não jogou Valhalla e não jogou Mirage? Não vai pro Mirage direto. Beleza? Eu acho que você nem deve tá aqui porque eu falei pra você se não jogar, não assistir esse vídeo. Mas se você foi teimoso e tá aqui, não jogue Mirage antes de Valhalla. É uma dica, não uma obrigatoriedade. Teve uma pergunta que eu achei bem interessante que foi sobre as dicas que o jogo meio que dá sobre quem é a Nihal de verdade durante o gameplay antes da grande revelação. E a Sarah foi questionada sobre quais dessas dicas foram as mais legais, qual o pessoal mais se divertiu colocando. E ela comenta que é sobre aquela cena, a que ela mais gostou, foi sobre aquela cena em que a Nihal recupera lá da Casa da Sabedoria um livro. Ela comenta que salvou aquele livro de ter sido queimado e tal. E esse livro, a capa dele é o grande livro da interpretação dos sonhos. Um livro real escrito durante o século VII e tal. E depois dessa cena, se a gente for lá pra Âmbar, no lugar onde o Bacin fica, o esconderijo, a casa ali, a gente encontra esse mesmo livro. Obviamente, o Bacin que pegou ele, que recuperou ele em algum momento, só que a gente nem presta atenção nisso. Nihal nunca existiu. Ele mesmo que pegou aquilo sozinho. Eu achei bem legal isso aí também. E se você for lá agora observar, o livro vai estar lá. Então, ela comentou que é esse tipo de detalhe que ela aprecia muito. E os jogadores que acabam entendendo e conectando as coisas se sentem mais motivados a continuar. Eu jamais teria prestado atenção nisso, eu confesso. Você prestou atenção nisso aí? Você já sabia disso? Eu nem ferrando, mano. Nem ferrando. Por fim, existem mais algumas outras perguntinhas ali, umas duas, três ali, mas que pra mim não foram assim de ó... Mas, todavia, caso vocês queiram ver na íntegra, repito, eu vou colocar aqui o link no comentário fixado pra que vocês possam lá e ler todo o trabalho incrível que a Axis de Enemus vem fazendo e fez nessa entrevista em questão com a Sarah. Eu gostei muito da entrevista num todo. Os principais pontos foram esses que eu trouxe aqui, que eu achei mais interessantes, mas eu gostaria de saber de você. Qual deles você achou mais bacana? Qual deles você não tinha ideia mesmo? Tem algum deles que você já suspeitava? Meu, eu vou adorar saber a sua opinião também, beleza? Muito obrigado mais uma vez por acompanhar, por estar aqui comigo. Tamo junto demais. um abraço e se vocês quiserem mais vídeos nessa pegada, falando de lore, esse tipo de coisa, dá uma comentada aqui, pessoal. Os últimos que eu fiz não deu muito bom, a galera não veio assistir com afinco como vinha antes, mas em partes eu entendo, mas enfim, comentem aqui e a gente vai conversando, tá bom? Obrigado por tudo, beijo, é nóis, valeu! Tchau,